Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. O sorteio está muito insano. Simplesmente uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SONHO e preencher o link que está na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 3, 2, 1... Oi! Não me enganou o sorteio do Pix ontem. Foi ele sim, foi ele sim. Eu peguei a chave Pix dele da conversa que já estava aí. Caralho, tu está com... Com a lua como? 100 dólares vai virar 135, bom sonho. Vamos tentar. Vamos de 10 em 10? Será que pagas? Paulo, não é a questão exatamente de engordar, mas sim a retenção de líquido. O corpo adapta muito fácil o medicamento. Não, mas eu tomei essa parada aí para sarar da gripe que eu estou hoje, velho. Estava muito ruim a gripe. É louco. Para mim foi ok, para caralho. Vamos ver, eu fui o cobaia. Se eu nunca mais tiver gripe, eu falo para vocês. Olha, galera, tomei esse negócio de corticoide aí, ó. Bagulho, eu não tenho mais gripe. Uhul! Então, tomei especialista Globes fade. Olha lá, irmão. 100 dólares já virou 180 e ainda tem 76. A luva não está disponível. Deixa eu ver o que você tem no seu inventário. Ó, tu já tem uma M9, revestimento enferrujado muito linda. Inclusive, combina muito com a sua luva atual. Mas eu acho que dá para a gente dar um upgrade nessa sua luva atual, hein? Eu acho que dá para dar um upgrade para uma Luvin Slaughter. A Slaughter é mais bonita do que a sua atual, com todo respeito. Ou a gente pega outra faca, tu fica com uma faca de CT e outra de TR. Tem uma estileta, o Rusty Coat aqui. Tu vai ficar com uma M9 Rusty Coat de um lado e uma M9 Rusty Coat do outro. Luvin é muito mais god. O que é que tu prefere, meu querido? Manda no sussurro ou manda no chat. Ele pediu a luva, então bora de luvinha, meu. Luvinha. Vamos lá, clã. Tem 82 dólares aqui ainda. Sabe o que dá para a gente fazer? Pegar, tipo, 2 dólares, 10x ou 5x. E tentar pegar várias skins de 10 dólares para ele aqui na casa dos 14%. Se a gente conseguisse pegar, sei lá, umas... Pô, 5 skins de 10 dólares já está legal. Nossa! Interceptado touchdown de Steelers. Foi só eu abrir a boca de Suvella. Então paga uma Temucal. Ó, a luvinha. 1.122 reais. A M4 mais 56. Vamos lá, vamos nessa. 2 dólares, 5x e bora. Vamos lá, nessa situation aqui. Já garantiu o lucro. Agora a gente está tentando só aumentar o lucro. Pauleira, tenta uma faca slaughter. Ah, mano, eu acho que aqui eu estou mais para tentar um lucro maior ainda do que buscar uma skin específica. A gente já ganhou a luvinha legal para ele, saca? Agora eu vou aumentar para 3 dólares. Beitou. Não veio. Duas tentativas. Não veio. Uma tentativa. Ai, é o peito. É o peito. Pô, a gente esquipou bastante red, velho. E essa caixa aqui, ela é boa? Não sei. Ó, uma desert com o Micho Dragon e uma Buzzkill. Porra, outro M4? Isso que é foda, né? Outro M4 é foda, né? Já pegou um monte de M4. Essa fama é linda. Mas é M4 a 4, a gente já pegou uma Temucal para ele, velho. Ó, Alp Corticeira. Legal, então paga. Coisa linda, coisa linda. Coisa linda, Anabita. Agora é só esperar chegar a Alp Corticeira, a Famas e a Nightmare e a gente botar para o bolso tudo. Ainda tem as caixas gratuitas, não tem? Um, dois, três, quatro. Ó, guys, chegou aqui. Está faltando chegar só a M4 Nightmare e a Alp Corticeira. Vamos esperar isso acontecer e a gente já vai para outro sorteio em sequência. Aí, chegou a Alp Corticeira. Ele já aceitou, inclusive. Ele é rápido, né? Alp Corticeira, R$217,00 com um adesivo da Cobblestone holográfico. Esse adesivo é bem bonito. Pô, veio com uns adesivinhos antigos, hein? Da Envyans 18, da North 17. Legal, depois a gente vai ver lá dentro do jogo. Ó, guys, a Nightmare não está mais disponível, mas pelo que eu estou vendo aqui, o agente TR dele é esse rebelde florestal aqui. Ah, é legal ele. Até R$50,00 ele é legal. Mas eu estava pensando em pegar essa daqui, mas ele já tem dois agentes. O que ele não tem no inventário que dá para a gente pegar de R$10,00? Pô, ele tem uma SG aqui, meio meme. Vou pegar esse SG Pulse para ele, mano. Agora vamos fazer a soma geral e dar uma olhada nos itens dele. A luva vale a bagatela de R$1.122,00. A M4, R$56,00. A Famas, R$59,00. A Alp, R$217,00. E mais R$51,00 a Scout. R$1.505,00. R$306,00. Eu tinha chutado que ia ser uns R$300,00. Foi R$200,00 de puro lucro. M4A4 Temucal. Ela veio veterana de guerra. Está meio desgastadona. Para a M4 Temucal ficar perfeita, ela tem que vir com um float muito baixo. Por ela ter vindo veterana de guerra, a gente já esperava que ela ia vir um pouco judiada. Mas está legal, né? Ah, essa é linda. Float021. Eu, se fosse você, arrancava esse Disha daqui. Arranca fora. Essa é linda. Essa é linda demais. Olha só esse adesivo da Cobblestone. Ele é holográfico. Está vendo? Azul e roxo. Justamente duas cores que eu gosto bastante. Azul e roxo. Então tem hora que está azul, tem hora que está roxo. Tem hora que está azul, tem hora que está roxo. Esse adesivo da Cobblestone é bem legal. Com o Envy Us de 2018. Olha só. Pô, irmão. É bonita, velho. O chat fica falando. Ah, não. É feio. É feio. É feio. Não é bonita. É legal. É legal. É legal. É legal. A luvinha, faixas, abate. Veio veterana de guerra. Mas se tem um ponto forte nas luvas veterana de guerra da Slaughter, pelo menos, ela não perde muito o tom de vermelho nessa região aqui. Então aonde que perde um pouco do tom de vermelho? Na parte de cima. Então ela mesmo veterana de guerra tem um charme muito bom. Ela é linda, velho. Ela é linda. Essa luva é maravilhosa mesmo no estado veterana de guerra. E, mano, mostrar pra vocês também a faca dele, eu acho que vai combinar legal, porque a temática da revestimento enferrujado é meio que aquele alaranjado, né? E o alaranjado combina com um vermelho terra, assim, sabe? Um vermelho puxado. Pô, gostei, velho. Acho que vai combinar legal. É, acho que vai combinar legal. E ele já tinha essa luva aqui, ó, que é bonita também. Só que na minha humilde opinião, essa abate é mais bonita do que a que ele já tinha. Mas aí ele consegue intercalar. Uma hora usa uma luva. Ou então, de um lado ele usa uma luva, do outro lado ele usa outra. Ou então ele mantém só a Slaughter, vende essa luva e dá um upgrade no inventário. Como ele preferir.